Esse cara levantou, esse cara é inscrito, quando eles falam que é pra não entrar em conta, aí o companheiro é! Vamos só primeiro para você se acalmar, tá? Mamãe, por que o companheiro tem uma vez? Primeiro só para que é louco, tá? E o pior, agora já passou. Fim do mundo, fim do mundo. Fim do mundo, fim do mundo.